Beleza, meus amigos, tudo bom com vocês? Rodrigo Conrado aqui com vocês mais uma vez. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E é o seguinte, galera, hoje eu trouxe uma dica bem legal, bem interessante, pra você que está aprendendo a segurar aparadores de chute, pra você não se machucar nesse processo. Antes de começar com essa atividade, que eu sei que vai te ajudar demais, eu sempre peço no começo do vídeo que você, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, ative o seu sininho pra que você possa receber notificações de vídeos iguais a esse, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muito no seu treinamento. Vambora! Com a ajuda do David, nosso faixa preta aqui da The Last Kung Fu, a gente vai demonstrar pra vocês aqui dois chutes. O low kick na lateral da coxa, ou seja, a parte de fora da coxa, e o chute lateral passado. Diferentemente do chute lateral, a altura da cabeça ou high kick, o lateral passado a gente vai jogar ele de uma vez. Então pra que a gente possa treinar isso, principalmente no alvo, eu tenho que tomar muito cuidado com o meu posicionamento. Então, primeira coisa, galera, quando o pessoal vai segurar os aparadores, geralmente a galera pega um só e coloca na lateral. Aqui é muito fraco, então, ou seja, dependendo da intensidade, do nível da pessoa que está chutando, ela vai machucar, porque ela tem que colocar uma intensidade legal no chute, e você que está segurando tem que passar essa segurança pra ele. Então, eu sempre aconselho, pega dois, dois aparadores aqui, ó, e nunca deixa esse aparador abaixo da linha da sua coxa, ou seja, entre o joelho. Olha esse vão que cria aqui, ó. Então, naturalmente, ó, quando o David vai chutar aqui, ó, chute o low kick, D, eu automaticamente estou sem base, o meu joelho, ó, ele vai, ó, flertir pra parte interna, vai acabar machucando a parte interna aqui, ó, próximo dos meniscos. Então, o que eu preciso fazer? Entender que o aparador, ele é uma extensão da sua coxa, ou seja, ele fica na lateral do seu músculo, do seu quadríceps aqui, ó. Então, eu vou colocar, ó, sempre acima da linha do joelho, ou seja, ó, bem colocado e posicionado na lateral da minha coxa. Chutou, David? Você percebe aí que o impacto é maior, eu dou mais segurança pra ele, minha base está muito mais firme. Então, sempre se atente. A gente nunca deixa o aparador abaixo da linha do seu quadríceps aí entre o joelho e canela, aqui, ó, evita. Se você viu que o seu amigo está se segurando desse jeito, não chuta, orienta ele pra que você possa fazer um treino sadio, que os dois aprendam com isso. Vamos para o próximo chute. O próximo chute, galera, é um high kick passado, a gente chama aqui de lateral passado. Eu escolhi esse porque eu já vi muita gente segurando esse aparador de um jeito que eu considero errado, porque mais dia menos dia, se você segura do jeito que eu vou te mostrar agora, você vai machucar o seu ombro. Então, toma muito cuidado. Todo chute que tem uma rotação, eu preciso respeitar essa rotação. Então, eu não posso ir contra essa rotação porque o impacto de uma perna é muito maior do que a força que eu posso exercer ali segurando esse chute. Um exemplo bem simples. A galera segura, ó, encaixando o aparador aqui no braço, ó, manda o lateral passado o dedê, vai lá, ó, bateu. Olha o impacto. Isso porque ele está segurando a perna, fazendo devagarzinho. Se eu não girar o meu corpo pra absorver esse impacto, ele vai todo pra minha articulação. Dica, não segura assim, ó. Eu peguei. Vou respeitar a inércia do chute. Se ele está chutando dessa lateral para fora, eu vou segurar, ó, vou fazer o mesmo movimento que o chute dele está fazendo, segurando o aparador na mesma posição. Então, ó, eu dou mais segurança pra ele, ó, chutou. O chute sai muito mais explosivo, eu passo mais confiança pra ele, sigo a trajetória do chute e não machuco o meu ombro. Essa dica vai salvar o seu ombro. Vai por mim. Eu espero que você tenha gostado muito dessas dicas. Eu tenho certeza que elas vão ajudar você demais no seu treinamento. Lembrando que, ah, Rodrigo, eu seguro de um jeito completamente diferente do que você mostrou. Tá errado? O que é estar errado? Se você está segurando os aparadores de uma maneira na qual elas estão machucando suas articulações, isso não é bacana. Ou é pelo seu posicionamento ou pela intensidade de quem está batendo. Ou seja, não está equiparado com a sua resistência ou experiência ao segurar aparadores. Lembrando que, aparadores da MKS e todos os outros acessórios, eu vou deixar um link na descrição onde você pode conseguir esses equipamentos com 10% de desconto usando o cupom de desconto da The Lions 10. Então, assim, não tem nenhum tipo de problema para que você possa começar a treinar. Você tem a técnica, estou passando onde você pode conseguir os equipamentos. Bom, só não treina quem não quer. David, muito obrigado pela ajuda. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem saber mais sobre como segurar manoplas, tem um que eu tenho que passar para vocês, que é o famoso mão de alface. O que é um mão de alface quando o cara segura um alvo de soco? Se você quer ver esse vídeo, deixa aqui nos comentários. Só, Rodrigo, eu me interessei. O que é esse mão de alface? Pode pedir que eu trago para vocês. Vejo vocês em breve. Muito obrigado mais uma vez. Se inscreve no canal. Forte abraço. Valeu.